Salve, salve! Eu sou o Jeff. Hoje a gente vai aprender a fazer o molho de queijo e bacon para dar aquela turbinada na sua batata frita. Bom, vamos começar dando uma fritada no bacon e soltar aquela gordura. Essa gordura a gente vai usar depois para fritar o frango. Bom, agora o bacon já deu uma fritada. Já soltou aquela gordura, a gente pode reservar ele. Vamos tirar ele da panela. Vamos pegar o frango agora, jogar um pouquinho de sal no frango. Eu uso sempre um pouquinho de açúcar mascavo. Ele ajuda a caramelizar o frango e equilibra o sabor também do salgado. O ideal é a gente dar aquela selada no frango para ela formar aquela casca, aquela crosta e ele conserva todos os líquidos dentro do frango. O importante é não ficar mexendo muito no frango. A hora que você pôs para selar, deixa ele quietinho para ele formar aquela crosta. Vamos ver como é que está. Ah, olha aqui. É isso aqui que a gente quer, essa casquinha. Como esse bacon é fatiado, não é aquele bacon em pedaço que a gente compra, ele está soltando um pouco a gordura. Eu vou colocar um pouco mais de bacon. Bom, agora eu vou tirar o frango, que ele já deu uma selada. Eu vou fatiar ele. Pode dar uma fatiada nela assim, meio grossa mesmo. Vou botar com ele para a panela para terminar de cozinhar. Vou jogar um pouco de água para ele ir soltando aos poucos. Ele já vai começar a soltar aquele fundo da panela. Pode ver que o frango já começou a ficar com outra cara. Já tira aquela aparência de anêmico do frango. Nesse ponto a gente pode voltar o bacon. Eu vou pôr um pouco de alho picado. Pimenta calabresa para dar aquele picante. Vou pôr o creme de leite agora. Qual é a função do creme de leite? Ele vai dar uma suavizada no sabor. Vai trazer aquela cremosidade. Dá uma misturada. Vou dar uma incorporada. Bom, vamos entrar agora com os queijos. Nessa hora é bom a gente abaixar um pouco o fogo por causa do creme de leite. Para ele também não grudar o fundo agora. O frango é bom a gente dar mais uma cortada nele com a colher mesmo. É bom ele ficar mais desfiado. Bom, agora chegou a hora de a gente misturar o molho com a batata frita. Aqui a gente já tem a batata frita pronta. Vamos ao molho. Bom, agora esse é o meu momento. Vamos ao molho.